A CIDADE NO BRASIL 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 Nós nunca quisemos fazer nada que não fosse o que era necessário fazer ao encontro do interesse nacional. Quer da capacitação para manter a construção e a reparação naval em Portugal, quer também para encontrar condições de equilíbrio da gestão, quer do ponto de vista dos recursos, quer do ponto de vista do equilíbrio das cotas públicas. E por isso solicitamos um estudo que pudesse servir de linha de orientação, de rumo, de visão para uma realidade que está muito para lá dos dias de hoje. E nós aqui quisemos, precisamente, apontar uma linha de rumo, uma orientação que fosse vinculativa para nós podermos dar esperança, dar confiança e justificar os investimentos que serão necessários fazer em vista do resultado em benefício de todos. E, por isso, eu posso anunciar hoje que ao cash pooling foi feito em sentido inverso. Há quatro anos, em que retiraram daqui 17 milhões de euros, eu já dei ordem para serem transferidos para o Arsenal de Alfeite, já 3,2 milhões de euros para o início do reembolso das verbas que o Arsenal de Alfeite foi obrigado a transferir à época para os estaleiros da Vais Lendo Castelo, com os resultados todos conhecidos. Estão, por isso, criadas agora condições para que o Arsenal possa reiniciar também investimentos, que se torne mais moderno e competitivo e que, inclusivamente, tenha mais recursos humanos para poder desenvolver a sua atividade.